E depois de muito tempo eu estou de volta na Século XXI, um lugar onde eu gosto de gravar. Porque todas as vezes que eu venho, eu fico um tempo sem ver quando eu venho, o Marcelo tem uma novidade. Agora, tem uma. Sempre se preocupando com quem compra o aparelho, sempre se preocupando com o cliente. Isso é muito importante, porque hoje em dia o que faz o diferencial, o que faz uma pessoa vender, não é só o preço não. É o atendimento, é a garantia que você tem, é quando você precisa acontecer alguma coisa, você liga, você é atendido prontamente. Isso é muito importante. Eu priorizo isso. Além da garantia de fábrica, que são distribuidores de todas as marcas na Brasil, tá? Ericsson no Brasil, Motorola do Brasil, Nokia do Brasil, quer dizer, além dessa garantia que você tem de um ano de fábrica... Você tem a garantia global também, que é a troca expressa. Como é que funciona a troca expressa? A troca expressa, em caso de defeito, a loja vai te trocar por um aparelho novo na hora, sem custo adicional nenhum. Vê o defeito, você traz, leva um novo. Não vai ficar com o aparelho mexido, nem ficar guardando a técnica mexendo com o aparelho. E atendido na hora, prontamente. Agora, precinho. Vamos mostrar aqui um aparelho na promoção, que é o Nokia 6120, por quanto? Com kit completo a R$ 7,49, em 3x sem juros ou no cartão de crédito. Qualquer cartão. Agora a gente vai falar do DF388VI, também na promoção, por R$ 479,00 em 3x sem juros ou no cartão de crédito. Startac R$ 8.500, um aparelho bem potente. E esse aí do quanto? R$ 899,00, também em 3x sem juros ou no cartão. Leva duas baterias azuis, com esse preço, R$ 899,00 em 3x sem juros ou no cartão. Rua Serro Corá, 1013, no Alto da Lapa. Rua Doutor Zucchi, 1720, em Santana, pertinho da onde? Ao lado da igreja Salete. E no shopping? Sem terpenha, no segundo piso com horário de shopping. Telefone gratuito? 0800 55 55 21. E a gente volta já. E a gente volta já.